4 e 51. Hoje tá pago com Bruno Rafael. Muito bem, 4 e 51, todas as terças-feiras, você já sabe, tem um encontro marcado com a gente aqui no Band News em alta frequência pra falar com o professor Bruno Rafael. Mas calma, ô Alex, hoje é quarta cabeção. É verdade, mas na quarta-feira também é dia de cuidar da saúde. A gente vai falar com o professor Bruno Rafael Rodrigues numa atípica terça-feira, numa quarta-feira. Professor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alex. Tem uma terça na nossa quarta, né, velho? Tem uma terça na nossa quarta, bendito, professor. Bom, a gente segue aqui trazendo, né, levando informações em benefício da melhor qualidade de vida. E o tema desta terça-quarta é exercícios direcionados para hipertensos diabéticos e doentes renais crônicos. Mais uma série aqui que a gente já vem tratando há algumas semanas, né, professor, sobre esses assuntos, porque há diferenciação, há exercícios, há limitações também por parte de algumas pessoas que são diagnosticadas com essas doenças. Professor, vamos já de cara perguntar o seguinte, existem riscos para essas pessoas na prática da atividade física, professor? Bom, Alex, é importante lembrar que são pessoas que compõem o que nós chamamos de grupos especiais, né, diabéticos, hipertensos. Logo, não são liderados, né, para fazer atividade física, exercício físico, como uma pessoa saudável, né, uma pessoa como eu, como você, que não apresentamos essas comorbidades. Então, alguns pontos devem ser destacados, né, eu vou separar alguns aqui, por exemplo, para hipertensos. Para hipertensos, né, que são os populares, popularmente conhecidos como pessoas com problemas cardíacos ou cardíacos, né, é importante verificar a pressão arterial antes e após as atividades físicas e também é muito importante ter um relógio frequencímetro ou um sensor frequencímetro da frequência cardíaca durante a atividade física. Então, você, nosso ouvinte, ou que é hipertenso, ou que tem um familiar ou um amigo que é hipertenso, converse com ele, veja se ele está tomando esses cuidados antes da prática regular de exercício, se ele está mensurando a pressão arterial, se depois ele também está mensurando, e durante a prática ele está acompanhando com um relógio frequencímetro, que nada mais é um dispositivo que analisa a frequência cardíaca em tempo real durante o exercício. Para diabéticos, Alex, é importante também fazer a mensuração do controle da glicemia, que é o açúcar, né, no sangue. Então, quem é diabético já sabe que tem que ter um equipamento chamado glicosímetro. Esse glicosímetro é aquele equipamento que você utiliza uma agulha, fura um pouquinho a pontinha do dedo, deixa sair aquela primeira gotinha de sangue, pega ali naquela fitinha, coloca no equipamento para que a gente saiba, então, o quanto de glicemia. É importante dizer que acima de 125, né, de glicemia, essa glicemia está muito alta, né, está caracterizando ali um quantitativo de açúcar muito alto, e abaixo ali de 80, de 70, essa glicemia está muito baixa. Então, ela precisa estar ali sempre próximo a 90, 100, que é uma glicemia considerada controlada, e a pessoa está bem para fazer a atividade. Então, é bem importante que pessoas com hipertensão e com diabetes façam acompanhamento, obviamente, com os seus respectivos médicos, cardiologistas, os endocrinologistas, mas façam o treinamento acompanhado de um profissional de educação física, Alex. Muito bem, professor. E a gente já emenda aqui com a pergunta de ouvinte, quais são os exercícios, assim, mais indicados para essas pessoas? Existe algum específico que melhore, de repente, a condição de uma pessoa diagnosticada assim? Olha só, Alex, existe um mito, né, vamos falar das pessoas hipertensas. Existe um mito que, para as pessoas hipertensas, é muito mais interessante que se façam exercícios aeróbicos. Obviamente, o exercício aeróbico, a caminhada, né, a corridinha, enfim, a pedalada, são exercícios ótimos para o coração. Mas quando esse hipertenso, esse cardíaco, não está com essa condição controlada, olha só que informação importante que eu vou passar. Pode ser que essa atividade aeróbica, ela seja um pouco mais perigosa do que atividades de força para esse paciente. Claro que a gente precisa dar toda a prioridade para que cada caso seja um caso, mas é importante, obviamente, que o paciente passe pelo cardiologista, mas que seja também acompanhado pelo profissional de educação física. Se a gente for colocar ali um melhor, eu diria que o mais seguro hoje é o treinamento de força, mas o treinamento aeróbico tem uma importância muito grande para os cardíacos. Para os diabéticos, Alex, é importante lembrar que nós temos duas principais diferenças, né, o diabético do tipo 1 e do tipo 12. O diabético do tipo 1, que é insulino-dependente, a melhor modalidade de treinamento para ele é a combinação do treinamento aeróbico e do treinamento de força na mesma sessão. Então, ele faz um pouquinho de musculação, combinado a um pouquinho de treinamento aeróbico. Por quê? Essa modificação de modalidades, Alex, impede que esse paciente, né, esse diabético do tipo 1, esse aluno, ele tenha uma hipoglicemia. Já para o diabético do tipo 2, que a glicemia está sempre muito alta, né, a característica desse paciente, é importante que ele faça a utilização desse açúcar de forma mais rápida. Então, o treinamento de força, o crossfit, o treinamento funcional é bem interessante para o diabético do tipo 2. Então, para o diabético do tipo 1, combinação do treino de força e aeróbico, e para o do tipo 2, o treino de força, porque ele auxilia muito na redução da glicemia, Alex. 4h57, agora, professor, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui e a gente encerra a nossa conversa, tá? Mas encerra por hoje apenas, tá, professor? A pessoa foi fazer aquele exame de rotina, tal, que ela sempre faz, digamos assim, cumprindo o que recomenda-se, né, 6 em 6 meses, tal. Aí ela recebe um diagnóstico de hipertensa, de pessoa diabética, ou até mesmo um diagnóstico de que é doente renal crônico. E como é que ela faz para começar, ou de repente se ela tinha uma vida de rotina, de academia, de atividades físicas, como é que ela faz para retomar aí essa vida após receber esse diagnóstico, professor? Excelente pergunta, Alex. Vamos lá. Para os pacientes, né, os hipertensos, os diabéticos, os genais crônicos que eram sedentários, antes de ter o diagnóstico, é importante lembrar que hoje muitos profissionais da medicina já sabem o poder que a atividade física regular tem na vida dessas pessoas. Então, eles vão indicar as atividades, mas principalmente vão indicar o acompanhamento com o profissional de educação física, porque os médicos já têm os dados importantes e o diagnóstico, direcionando para o profissional de educação física, nós iremos, obviamente, prescrever esse treinamento de forma mais controlada possível, direcionando para a condição clínica que esse aluno, esse paciente tem. Se você já praticava atividade física e foi diagnosticado com alguma dessas condições clínicas, aí a gente vai ter que fazer basicamente a mesma coisa que a gente faz com os pacientes mais sedentários. Só que agora o treinamento você vai continuar fazendo, só que é adequado para a sua condição clínica. Só para vocês entenderem um pouco, Alex e os nossos ouvintes, nós fazemos exercícios físicos com os pacientes genais crônicos durante a hemodiálise, por exemplo. Simultaneamente, os pacientes sedentários, já os pacientes que já praticavam exercício físico, eles vão poder fazer, por exemplo, a sua hemodiálise e nos dias intervalados da hemodiálise fazer atividade física, porque a atividade física regula diversas funções no metabolismo e vai auxiliar principalmente esses pacientes, mas também os diabéticos e os hipertensos. Então, os médicos vão direcionar para que o profissional de educação física faça essa boa prescrição e a gente consiga, então, melhorar ainda mais a qualidade de vida, seja você sedentário ou seja você já um praticante de atividade física, Alex. Cinco horas em ponto, professor. Nada mais tendo a tratar, por enquanto, sobre esse assunto. A gente volta na próxima semana para falar de bem-estar, de qualidade de vida, de melhor qualidade de vida e os benefícios para a saúde. Professor Bruno Rafael Rodrigues, até a próxima terça-feira, então. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Hoje está pago. Cinco horas. Muito obrigado a você pela audiência. Obrigado, professor Bruno Rafael, pela disponibilidade de sempre. A gente também vai encerrando por aqui o Alta Frequência em Manaus. Já chegando, Reinaldo Azevedo com mais uma edição.